Não é corintiano, não é palmeirense? Ah, não gosto corintiano. Agora, se você for em Israel, você vai ver que em Israel tem mesquitas, tem igrejas, o cristão pode ser cristão, o muçulmano pode praticar o islamismo, e os judeus podem ser um país democrático. Nós somos rodeados por duas dezenas de países árabes, e nós somos a única democracia. E o que eles pregam? A nossa destruição. Não dá pra você dizer que tem dois lados. Ah, eles alegam que eles querem um Estado palestino deles, mas vai resolver? Não vai resolver, porque pra eles a gente tem que sumir do mapa. Não é exatamente a faixa, não é o território, etc. É provado isso que não é. Porque, por exemplo, essa região onde Israel foi atacada e está tendo um conflito lá, há 20 e poucos anos atrás, foi devolvido um pedaço de terra pra eles, que era um assentamento judaico. Já foi. Já foi devolvido. E mesmo assim, os conflitos continuam. Ah, então eu vou devolver mais um pedaço, mas não resolve, tem que apagar o Estado judaico.